Fiz essa introdução no sentido só de ajudar a contribuir com o entendimento. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na verdade, houve esse entendimento, naturalmente que depende da decisão soberana desse plenário. O nosso propósito, na verdade, é averiguar essa denúncia que eu considero gravíssima e que foi divulgada em um dos mais importantes jornais do Brasil, o Estadão. Na verdade, em setembro de 2010, o Estadão já, em matéria, revelava indícios de fraude numa licitação que estava ocorrendo na Empresa Brasil de Comunicação, uma licitação no valor de 6,2 milhões de reais. Mais recentemente, o próprio Tribunal de Contas da União, através dessa fiscalização de tecnologia da informação, considera, de maneira clara, que existem indícios, inclusive, de fraude na licitação com documentos falsos que teriam sido apresentados. Aspiando aqui um trecho da investigação do Tribunal. A empresa Tecnet Comércio e Serviços Limitada, essa empresa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, veio a ser a vencedora da licitação, diz o Tribunal de Contas. A empresa Tecnet não possui, nos dias atuais, tampouco possuía, à época da licitação, o sistema de gestão de ativos digitais em consonância com as especificações do instrumento convocatório. Então, isso é uma posição clara do Tribunal de Contas da União. Em seguida, após a divulgação desse relatório, a própria empresa Brasil de Comunicação divulgou uma nota oficial, e que foi uma nota oficial contestada pelo ministro Ubiratã Guiar, do Tribunal de Contas. Se dizia uma coisa, se colocava como se fosse uma posição do Tribunal, e o Tribunal não acolheu essa posição revelada na nota oficial da empresa Brasil de Comunicação. O meu desejo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que esses fatos sejam esclarecidos. Não se pode passar batido uma denúncia dessa gravidade, que atinge, inclusive, uma empresa que é de grande importância para todos nós brasileiros, que é a empresa Brasil de Comunicação. Então, nós queremos apenas que esses fatos sejam esclarecidos, para manter a integridade, a respeitabilidade e a confiabilidade dessa empresa. O momento, Valdir Selenço, é pela ordem, deputado Haroldo Oliveira. Você já escreveu.